Olá meus amados, hoje é dia 15 de novembro e juntos nós estamos aqui para o nosso projeto leitura orante da palavra do Senhor, aprendendo com a palavra de Deus, ouvindo, escutando o que Deus tem a nos dizer e tentando fazer com que isso se torne realidade na nossa vida. Hoje nós vamos começar o capítulo 3 da carta de São Paulo aos Romanos e vamos ler os versículos do 1 ao 3 e desde já eu te peço, deixe o seu like e inscreva-se aqui se você ainda não é inscrito no nosso canal. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em que então se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em todos os aspectos, principalmente porque eles foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se alguns deles não forem fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos traduzir isso hoje para a nossa vida. É importante ser católico? Muito importante. É importante viver a igreja, participar da sua comunidade, estar ali diante de Deus, rezar, ler a Bíblia. É muito importante. Mas tudo isso tem que ser atrelado à prática da vida. Porque não adianta você viver isso só na teoria. Sou católica, pagodíssimo, leio a Bíblia. Mas na hora do vamos ver mesmo, brigo, xingo, perco a paciência, faça o fofoca de todo mundo e não perdoo quem faz coisa contra mim. O que que adianta? O que que adianta você ser uma católica de nome, mas não ser uma católica de vida? Estou falando isso para a Patrícia e estou falando isso para todos nós. É Paulo nos dizendo isso. Você precisa viver o que você ensina. Você precisa viver o que você quer ser. Se você quer ser um católico, uma católica de verdade, alguém que participa da igreja, alguém que lê a Bíblia e que estuda e que quer viver os mandamentos do Senhor, você precisa colocar isso na prática do seu, da sua vida, né? Do seu dia a dia. Porque não adianta nada você ler e achar isso tudo muito bonito, mas não viver. Não adianta nada você ler e não viver. Não adianta nada você pregar, você ensinar, você mostrar para as pessoas, mas dentro do teu coração ali está tudo podre. É isso que São Paulo está dizendo para nós. Então ele está falando, é importante ser católico? É lógico que é. Qual que é a importância de ser uma pessoa católica da igreja? É muito importante. Ele está dizendo, muita em todos os aspectos. Principalmente porque a nós é confiado os oráculos de Deus. Deus fala conosco através da Bíblia, através do sermão do padre, através de uma orientação, uma confissão. Então, para nós é confiado os oráculos de Deus. Deus fala com a gente e é muito importante que nós sejamos fiéis a isso. E ele termina dizendo, e se nós não formos fiéis, isso não muda a fidelidade de Deus para conosco. Deus continua sendo fiel conosco, apesar das nossas falhas e das nossas infidelidades. Vamos terminar rezando juntos? Pai querido, obrigado por esta palavra de hoje, que nos ensina que o Senhor quer de nós a nossa fidelidade. O Senhor quer que sejamos bons católicos, que busquemos isso para a nossa vida, mas que vivamos tudo isso através da prática. E se a gente cair, levantemos. Se formos infiéis, isso não muda a sua fidelidade para conosco. A gente pode recomeçar sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.